Olá gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Gisele Maués e esse aqui é o canal Viver Bem Mulher. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo da construção de um molde base de blusa. Esse molde ele vai te ajudar e ele vai ser fundamental pra você traçar outros modelos de blusa. Então se você tá iniciando agora na costura e não sabe nada de modelagem ou já costura, mas tem dificuldade em modelar, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, antes se inscreva aí e ative o sininho que você vai ser notificado quando tiver um vídeo novo aqui. Então agora nós vamos construir o molde e quero deixar logo aqui avisado, se você tiver alguma dúvida em relação a alguma etapa do processo da construção, deixe aqui embaixo nos comentários a sua dúvida que eu vou com certeza responder com muito carinho, tá ok? Vamos lá! Gente, essas aqui são as minhas medidas, tá tudo anotado aqui na tabela. As três medidas principais pra construção do molde blusa, né, do molde base da blusa, é o busto, cintura e quadril. O molde vai ser um quarto do corpo, então essas medidas vão ser divididas por quatro e eu vou acrescentar aqui dois centímetros de folga de vertibilidade, tá ok? Esses dois centímetros vão me dar a segurança de que a roupa não vai ficar agarrada no meu corpo, porque eu tenho a intenção de fazer aí blusas de tecido plano, como crepe, cetim, chifon, tecidos que não têm uma elasticidade, tá ok? Então vamos lá! Bom, então eu vou começar aqui a fazer a marcação das linhas, né? Aqui eu dividi meu papel em dois, tá? Aqui na primeira eu vou fazer a frente e depois aqui eu vou fazer as costas. Então a gente vai criar aqui, vai primeiro traçar um retângulo. E esse retângulo ele vai ter as medidas aqui do busto e no comprimento vai ter a medida da altura de blusa e depois a gente vai seguir até o quadril, porque esse molde vai até o quadril. Então eu vou deixar aqui uma margem de um centímetro. E aqui eu vou deixar quatro centímetros. E aí é só esquadrar. Então nessa linha vai ser marcado a medida do busto. Na parte da cintura pra cima do nosso corpo, teoricamente o busto é a medida maior. Então da cintura pra cá ele que vai dominar. Então eu venho aqui e marco a medida do busto. O meu busto, a circunferência total deu 94. Eu vou pegar essa medida, dividir por 4. E depois eu vou acrescentar 2 centímetros. Então 94 dividido por 4 deu 23,5 mais 2, 25,5. Então eu venho marcando aqui 25,5. E agora aqui eu vou marcar a altura de blusa. Ou a altura de cintura. A minha altura de blusa frente deu 43. Deu bem aqui ó, 43. Só que eu vou acrescentar aqui mais 3 centímetros. Por quê? Esses centímetros a mais, eles vão corresponder a pence que vai ter aqui na lateral, tá? Então eu tenho que acrescentar esses 3 aqui por causa da pence. Porque se não, se não tiver, quando eu fechar a pence aqui, a cintura vai subir, vai sair do lugar e não vai bater com as costas. Porque a costa vai ter a altura de, a altura normal, tá? Então tem que dar essa folga aqui. Então eu marquei aqui a pence. E é na medida, é no ponto da pence que a gente vai fazer o traço. Então deu 46. Aqui eu marco 46. Agora é esquadrar. Vou marcar aqui só pra dar uma confirmada. 46. E vou traçar a reta aqui, marcando a cintura. Vou descer mais um pouco aqui a linha, porque eu já vou marcar o quadril. A minha altura de quadril deu 20 centímetros. Então eu venho aqui, marco 20 centímetros e esquadro fechando o retângulo. O molde agora vai ser construído de cima pra baixo. Então, começando aqui com o decote. Essas medidas que eu vou passar pra vocês, são medidas de tabela, tá? São medidas padrão de tabela. Então aqui nessa linha, vai ser marcado a medida do pescoço. Eu vou marcar aqui 6 centímetros. E a descida de decote, também vou dar uma medida padrão de 8 centímetros. Feito esse traçado, agora a gente vai fazer a marcação do decote. Eu vou fazer com essa régua aqui, que tem um vídeo no canal, onde eu mostro como você consegue essa régua. Vou deixar o link aqui, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Então, é só unir os pontos. Tá feito. Então aqui eu deixei 6 e aqui eu deixei 8 centímetros. Agora a gente vai vir fazer a marcação do ombro. O meu ombro deu 11 centímetros. Então, olha só o que vai acontecer aqui, gente. Primeira coisa, marca a medida do ombro na linha normal. Então, deu 11 centímetros. Eu vou marcar aqui com o piloto, que é melhor pra ver. Deu 11 centímetros. Deu bem aqui. Só que o ombro, ele tem uma queda, né? E essa medida que eu vou dar pra vocês de queda de ombro, também é uma medida padrão, tá? Eu vou descer aqui 4 centímetros. Então, eu vou vir fazer uma reta aqui. Esquadrar pra sair reto, bem certinho. Aqui, primeiramente, eu vou trabalhar no lápis e depois eu vou acender com o piloto. Porque vai ter algumas coisas aqui que eu vou apagar depois, tá? Então, marquei aqui a reta e desço 4 centímetros. Desci aqui, ó. 4 centímetros. Que é uma medida padrão de queda de ombro. Então, eu venho aqui e ligo a tela em cima, lá no ponto do pescoço. Então, eu fiz aqui a minha marcação. Só que, olha o que acontece. Quando eu vou medir, não é mais 11. Tá dando 12 centímetros. Por quê? Porque teve uma inclinação. Então, agora sim, com essa inclinação, eu vou remarcar o meu ombro. Porque, senão, ele vai ficar com 12 centímetros. Venho aqui e marco 11 centímetros. Então, olha só. Esse pedaço aqui vai ficar ignorado. Eu posso apagar ele, tá? Posso fazer aqui uma... Perpendicular, só pra vocês verem a diferença. Que deu. Ó, um centímetro, tá? Então, essa parte aqui que a gente... Que eu marquei no começo, eu desconsidero, né? Eu gosto de botar assim no lápis, porque depois eu apago, tá? Então, tá marcadinho o ombro. Tá certinho com 11 centímetros, já contando com a queda. Agora, é a hora de marcar a altura de cava. Pra fazer a marcação da altura de cava, nós vamos pegar a medida do braço. Que é essa medida aqui entre o comecinho do braço até o cotovelo. Essa parte mais gordinha do braço. Vamos tirar essa medida. Aqui no meu caso, deu 28. E essa medida de 28 vai ser dividida por 2. E vai ser acrescentado 4 centímetros. Que é justamente 4 centímetros da queda de ombro. Então, 28 por 2, 14. Mais 4, 18. Tá? Então, tá aqui. A altura de cava, 18. Então, eu tenho que marcar aqui, daqui desse ponto, 18 centímetros. Só que pra ficar mais fácil, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 18 e vou somar com os 4 que eu desci aqui. Então, eu vou marcar aqui na minha reta. 22 centímetros. Que é 18 mais 4, tá? Essa aqui é a minha linha de cava. Acho essa medida daqui. Que deu... 9 centímetros, certinho. Venho aqui também nessa... Na linha da cava. E marco 9. E aí, eu vou descer... Essa linha aqui. Essa linha aqui, ela é importante pra fazer a marcação da curva da cava. Nós vamos pegar a altura da cava. E dividir por 3. Que vai dar 6. Então, eu venho aqui e marco 6 centímetros. Ou seja, eu tô achando aqui 1 terço dessa medida. Então, eu marquei aqui 1 terço. O restante, eu vou dividir por 3 também. Então, ficou 12. Eu vou dividir esse pedaço que sobrou por 3. Então, eu marco 4 aqui. E marco 4 aqui. Então, olha só. Vou repetir. Pego a altura da cava. Divido por 3. Marco só a primeira parte. Só a parte de cima. Marco aqui, né? Deixo traçado 1 terço de toda a medida. Com o restante, eu divido novamente por 3. No meu caso, eu deu 12. E eu divido por 3. Ficou esses 3 pedacinhos aqui. Cada um com 4 centímetros. Agora, o que vai acontecer? Nesse primeiro ponto, eu vou entrar 1,5 centímetro. E com essa marcação, eu vou conseguir fazer a marcação da curva da cava. Eu vou usar aqui a régua que traça a cava. Essa régua também tá lá no meio das réguas que você pode imprimir e fazer, tá? Então, olha só. Não precisa tentar enquadrar a régua aqui pra ela dar de qualquer jeito. Porque, na maioria das vezes, a gente vai ter que fazer a adaptação por parte, tá? Então, eu vou primeiro marcar esse primeiro começo aqui. Desse primeiro ponto com esse. Então, eu vou bem lá no pontinho. E marco aqui. Marquei a primeira parte. Agora sim. Agora é o seguinte. A curva começa daqui. Toca aqui nesse ponto dessa entrada de 1,5. Pula esse ponto, que é a segunda marcação. E vai ter que passar por esse ponto, que é o último, tá? Então, aqui é a interseção. Vai ter que tocar aqui nesse ponto. Então, olha só como é que vai ficar. E a outra coisa também que eu queria dar uma dica pra vocês. É que como eu marquei o meu molde com 2 cm de folga de vestibilidade. Eu gosto de marcar aqui esses dois na hora de traçar a cava. Por quê? Porque ele vai me ajudar a traçar aqui o final da cava. Porque se essa curva aqui morrer aqui, não vai ter problema. Porque é até aqui mesmo que é a minha medida. Esses dois aqui é apenas uma folga, tá? Feito a cava, é hora de marcar a altura do busto. Então, eu venho aqui do ponto alto do ombro. E marco a altura de busto. O meu deu 28. E eu passo a linha pra marcar. Então, aqui eu marquei a linha de cava, que já tava, né? Vou deixar já identificado aqui. Cava. Busto. E agora, eu vou sinalizar aqui o meu entreseio. Que é a distância do busto. Como o meu entreseio é 19, vou dobrar aqui a fita pra achar o meio dele. E eu marco aqui. Então, bem aqui, nesse ponto, é o ponto alto do meu busto, tá? Então, o busto, né, teoricamente, tá mais ou menos por aqui. Então, por que essa marcação da linha de busto e do ponto alto do busto é importante? Porque nós vamos colocar uma pence aqui do lado. Lembra que no começo do traçado, eu deixei uma folga de 3 centímetros abaixo da cintura? Que é justamente pra colocar uma pence aqui, de 3 centímetros. E quando essa pence fechar, vai compensar, né, esses 3 centímetros vão sumir. E a cintura vai ficar num local certo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Depois da linha do busto, eu vou descer 2 centímetros. Marco aqui 2 centímetros. E como a minha pence tem 3 centímetros, eu vou centralizar aqui nesse ponto, onde eu marquei os dois, 1,5. Então, vai ficar 1,5 pra cada lado, né? Então, eu marco 3 aqui e o começo aqui. E agora, essa marcação do meio, ela vai ser ligada. Vamos fazer, vou fazer aqui uma linha imaginária ligando esse ponto ao ponto alto do busto. Porque a pence, ela tem que estar direcionada pro busto. Feita essa marcação, eu vou marcar o meu comprimento de pence. Eu vou marcar aqui, 8 centímetros. Só que ela vai, essa pence no final, ela vai crescer mais um pouco, tá? Até 10 centímetros é bom. Por quê? Porque tá distante, tá vendo? Como o ponto alto do meu busto tá bem distante da pence, então, eu posso subir mais 2 centímetros. Só que depois, quando eu já terminar aqui, eu vou fazer uma transferência de pence. Pra eliminar um papadinho que geralmente fica bem aqui na cava. Um acúmulo de tecido, tá? Então, eu vou fazer uma pence aqui depois e essa pence vai ser transferida pra essa. Então, quando eu fechar, como ela vai crescer depois, ela vai também crescer no comprimento. Como ela vai crescer na largura, ela vai crescer no comprimento. Então, eu vou deixar 8 aqui, porque eu sei que depois ela vai crescer mais, pelo menos, os 2 centímetros. Então, eu marquei aqui já o meu 8 centímetros, né? O comprimento da minha pence. E vou fechar. Então, eu já tenho aqui marcada a minha pence. Agora, eu vou marcar a cintura. Que é a medida da cintura, dividido por 4, mais 2 centímetros. Então, a minha circunferência de cintura deu 82. Dividido por 4, 20,5 mais 2, 22,5. Então, eu vou marcar aqui 22,5. Venho aqui e ligo os pontos. Pronto, a minha cintura já tá marcada. Então, pra marcar o quadril, é da mesma maneira. Circunferência total, dividido por 4, mais 2. Então, meu quadril é 100. Dividi por 4, 25, mais 2 centímetros, 27. Só que, olha o que vai acontecer aqui. Ele vai sair, né? Da linha original aqui, do retângulo. Não tem problema, né? Porque o quadril, lógico, ele é maior. Ele é a circunferência maior abaixo da cintura, teoricamente. Tá? Então, eu marco aqui 27. Ele vai sair, ó. Então, olha só. Agora, é só ligar os pontos, tá? Ligar aqui o ponto da marcação do quadril até o ponto da cintura. Só que eu não posso passar uma reta aqui. Por quê? Porque o corpo feminino não é reto assim, né? Ele tem curvas. Então, eu vou usar aqui a régua que traça a curva do quadril também. Tá? Essa régua também tá lá no kit pra baixar e fazer. Então, aqui agora, eu vou encontrar a melhor forma, né? De enquadrar aqui essa curva. É pra fazer uma leve curva. Ó, ficou uma leve curva. Não precisa acentuar muito, tá? Tudo isso depende do seu corpo. Então, dessa maneira aqui, pra mim, ficou bom. Agora, aqui ficou esse bico, né? Ou você vem e faz aqui uma suavizada nessa entrada, né? Ou você vem com a régua mesmo e dá uma atenuada aqui nessa entrada. Tá? E tira aqui, não vai ter nenhum problema, não. Bom, então, o molde tá pronto, tá? Se você quiser deixar ele assim e fazer já o recorte, você pode. Só que, antes de cortar, vou mostrar pra vocês como fazer o corte. Porque, olha só. Aqui tem uma pence. Então, eu não posso passar aqui, né? Cortando direto. Porque, senão, quando eu fechar a pence, vai faltar tecido. Então, eu gosto de, na hora de cortar, dobrar a pence pra poder cortar. E vocês vão ver que vai formar um biquinho bem de leve aqui. Tá? Mais ou menos assim. Um biquinho. Mas, na hora de cortar, vocês vão ver. Então, eu vou ensinar como corrigir um erro que aparece aqui na cava. Tá? Uma folgazinha de tecido, uma sobra, um empapadozinho de tecido, bem aqui nessa região. E aí, se você quiser fazer logo esse ajuste no molde, eu vou mostrar como é que faz. Tá bom? Vamos lá. Bom, então, a pence que vai ser colocada aqui na cava, o ponto central dela, o meio da pence, vai ser em cima desse ponto aqui. O último traço, o último ponto daquela divisão que foi feita aqui na linha da altura de cava. Aqui na interseção. Bem aqui nesse ponto. Então, o que que eu vou fazer? Vou tentar encontrar, deixar a régua aqui mais ou menos bem retinha aqui. Tudo bem que aqui é uma curva, né? Mas, eu vou posicionar a régua, tentar achar aqui um ponto que deixe ela bem na direção aqui da linha dessa curva, tá? Então, eu passo uma reta aqui, marcando 3 centímetros. Aqui, ó. Tá? E vou ligar ao ponto alto do busto. Aqui é o meio. Marco aqui também, fechando a pence agora. Só acender aqui com o piloto pra ficar mais nítido. Pronto, então, essa vai ser a pence que vai ser fechada aqui no molde e aí ela vai ser transferida pra cá, pra lateral. Bom, então, agora eu vou cortar o molde pra poder fazer essa transferência aqui pra vocês verem, tá bom? Gente, eu gosto de cortar primeiramente todo o retângulo. Tá? Dando só um desconto aqui no quadril. E aí, depois eu vou entrando aqui nas curvas. Gente, eu esqueci de fazer um detalhe aqui no final do quadril, tá? É opcional, mas eu gosto de marcar aqui, subir aqui um centímetro. Marquei um centímetro e venho com a régua e dou uma leve, uma leve inclinada. Dessa forma aqui. É bem suave mesmo, tá? Só pra não ficar reto assim. Ó, aí vem e sobe um pouquinho. Mas isso é opcional, tá bom? Bom, gente, então, agora aqui eu vou fazer a transferência dessa pence pra capa lateral. Lembra que aqui eu tracei uma linha imaginária que ligava o centro da pence ao busto, ao ponto alto do busto? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou cortar até aqui, certinho em cima da linha. E agora, olha só, eu deixei aqui uma folga, né, antes de cortar certinho aqui a cava. E também aqui, também ainda não cortei, tá? Só é depois que isso vai ser feito. Então, olha só. Agora eu vou fechar a pence. Então, fechou a pence, eu vou deixar com a sobra pra baixo, tá bom? Virado pra baixo. Coloco uma fitinha. Eu vou retraçar aqui essa cava. É só uma fechadinha mesmo aqui. Ó, então, eu retracei aqui a cava, tá? Quando eu fechei a pence aqui, ela veio pra cá, pra lateral. Então, é só colocar um papel aqui embaixo. E agora nós vamos remarcar essa pence, tá ok? Olha, deu certinho, 3 centímetros, tá? Então, eu vou achar o meio. Vou traçar aqui a linha imaginária. Né, que é o meio da pence. Só que, eu vou contar a partir daqui, que é a minha pence original. A pence que já tava, né? Então, essa aqui que tá marcadinha com o piloto, é a marcação da pence que nós construímos desde o início. Lembra que no começo eu marquei a pence com 8 centímetros? Né, aqui, a linha que tava no meio, ela tava marcando 8 centímetros. Então, eu vou subir mais um pouco. Mais ou menos 2 centímetros. E essa pence, ela vai ser um pouco mais comprida. Por quê? Porque ela tá um pouco maior. Né, ela tá, na verdade, 3 centímetros maior. Então, a pence tá mais próxima um pouco do ponto alto do busto. Só que ainda tá com uma distância considerável, bem considerável. Tá com 5 centímetros e meio. Então, tá ótimo. Então, eu vou fechar agora aqui a pence pra gente cortar, acabar de cortar o molde. Pra cortar a lateral, é necessário fechar a pence. Encontrar aqui as duas linhas pra poder cortar. Ó, lembra que eu falei que aqui ia dar um biquinho? Ó, deu o biquinho, por conta da pence, tá? Aí, aqui também é a mesma coisa. Bom, gente, então aqui o molde base da frente tá pronto. Vou colocar aqui frente. Molde base. Já com a correção no molde, daquele empapadinho que dá aqui na capa. Bom, então, pra marcar as costas, vamos seguir a mesma linha de raciocínio da frente, né? Marquei já aqui as linhas. E agora eu vou fechar esse retângulo com as medidas do busto, que é 25,5. Com a medida da altura de blusa, que é a minha altura de cintura. Só que que vai acontecer de diferente aqui nas costas. Como nas costas eu não vou ter pence, eu já vou marcar a altura de cintura, né? Que é a altura de blusa no local certinho, tá? Não vai ter aquele acréscimo de 3 centímetros. Então, a partir daqui desse ponto, eu vou marcar 20 centímetros. Então, agora é só eu esquadrar esses pontos aqui. Nessa linha aqui eu marco 6 centímetros, que foi a mesma medida que nós marcamos lá no molde da frente. E aqui eu desço 2 centímetros de decote. Tá ok? Só que antes de fechar aqui esse decote, tem um detalhe. Aqui no ponto dos 6 centímetros, nós vamos subir uma reta. Faço primeiro com lápis, tá? Porque vai ser aquele mesmo esquema. A gente vai fazer aqui uns traçados e depois vai apagar algumas coisas. Então, subi aqui uma reta e vou marcar 1,5. Vou subir 1,5. Subi 1,5. Então, eu vou posicionar a régua aqui pra fechar o decote. Só que eu não vou parar aqui. Eu vou seguir com a marcação, tá? No lápis, primeiramente. Então, posiciono aqui, vejo a melhor forma. Então, eu fiz a marcação e passei direto, tá bom? Não parei aqui no ponto. Por quê? Porque eu subi aqui 1 centímetro. E aí, eu vou ter que passar a reta aqui, contando já com a caída de ombro. Então, desse ponto aqui, nós vamos marcar o ombro, que é 11 centímetros, lembra? Então, eu pego aqui e marco 11 centímetros. Venho aqui nesse ponto e desço uma reta, desço uma linha, faço uma marcação de 2 centímetros. Eu vou descer 2 centímetros aqui e não 4, como foi lá na frente, tá, gente? Por quê? Porque as costas, ela é maior que a frente. Então, o que que vai acontecer? Agora, eu vou fazer a ligação desse ponto, da caída de ombro, com o ponto lá de cima. Que foi aquela subida de 1,5 que eu dei aqui. Aí, agora sim, nós vamos remarcar o ombro. Só que agora, eu já vou considerar essa parte aqui que eu subi. Eu já não vou marcar mais do ponto. Então, pra ficar melhor, eu só remarco aqui o decote. Ó, parei com o decote bem aqui. E a partir daqui, eu vou marcar 11 centímetros. Agora, o meu ombro tá com uma queda de 2. Deu uma subidinha aqui de 1,5. E tá já com 11 centímetros certinho. Bom, então, agora é só traçar a linha da cava, da altura da cava, que é 22. A mesma da frente. O que que vai acontecer? Tenho 22 aqui. Como eu desci bem aqui, é, 2 centímetros, então, a minha altura de cava, na real, vai ter 20 centímetros nas costas, tá? Tá certinho aqui, ó. 20 centímetros, tá bom? Então, eu vou achar essa distância pra fazer a linha bem certinho. Aqui deu 8. Marco 8. E desço com o lápis a reta aqui. E aqui, a gente vai fazer aquela mesma divisão. Lembra? Então, 20 dividido por 3 vai dar 6,6. Então, eu venho aqui e marco 6,6. Mais ou menos aqui, tá? Então, eu marco aqui 6,6. Esse restante, que foi de 13,4, eu vou dividir por 3 também. Então, 13,4 dividido por 3 vai dar 4,4. Mais ou menos. Então, eu venho aqui e marco 4,4. Então, já tá feita a divisão. Agora, aqui nesse primeiro ponto, eu vou entrar meio centímetro. Entrou esse meio centímetro, a mesma coisa da frente. Vou fazer aqui o desenho, pulando esse ponto, fazendo a interseção com esse último aqui. Então, nesse último vai haver a interseção. Vou marcar aqui meus 2 centímetros, só pra deixar sinalizado aqui, os 2 centímetros de folga de vertibilidade. E vou traçar a minha cava. Da mesma forma, a régua, você não precisa, não tem que ter a preocupação de usar a régua inteira. Você pode fazer por partes, tá? Ó, no caso aqui das costas, agora, nesse momento, eu tô usando a parte interna da régua, porque ela é menor. E ela encaixa certinho aqui nas costas, olha. Perfeito aqui. O encaixe com os pontos, né? Pronto. Bom, então, já tracei aqui a cava das costas. Agora, nós vamos fazer a marcação da cintura. Agora, pra concluir o molde, é só fazer a marcação da cintura. Que no meu caso aqui, é de 22,5. Sendo que o tamanho real é 20,5. E tem 2 centímetros de folga de vertibilidade. Tenho o marco aqui, 22,5. Eu já vou aproveitar pra fazer a marcação também do meu quadril. que é 27. Só vou aqui puxar um pouco mais a linha. Então, aqui eu posso passar uma reta unindo a linha da cava aqui com a linha da cintura. E aqui, eu vou fechar com a régua de traçar quadril, né? Que tem essa leve curva. aí, aqui eu vou tirar um pouquinho esse bico só pra atenuar essa entrada. E o molde tá pronto. Agora é a hora de conferir o molde, né? Então, olha só. Linha da cava, linha da cintura, e linha do quadril. Elas estão na mesma direção, gente. Certinho, tá? Então, essa é a maneira de saber que o molde está correto. Ombro também. O ombro tá batendo certinho. Tá ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse processo, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar. Tá ok? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!